Hoje nós viramos brinquedos aqui no Minecraft E a gente ficou pequenininho E pra melhorar, galera, a gente mora nessa casinha aqui E é uma casinha de brinquedo Ela ainda é rosa, KR É rosa e muito pequenininha Só tem uma cadeira aqui e uma mesa E o nosso objetivo é melhorar essa casinha Até ela virar uma casa de milionário E pra isso a gente vai ter que passar por alguns desafios E a cada desafio concluído, a nossa casa melhora Bom, então a gente já vai pro primeiro desafio Que é bater no KR Não, é bater no KR Eu não consigo te bater porque eu não consigo te bater, garoto Agora eu consegui Não, nada disso, eu tô brincando O desafio é o seguinte Nesse lugar tem um super buraco E a gente precisa chegar lá embaixo na água Só que como eu disse, é muito difícil de descer aqui Porque tem muitas armadilhas E no final a gente cai naquela água E como o KR é o brinquedo mais feio Ele já pode começar Não, pera aí, calma aí, garoto Obrigado, Kess, obrigado, viu? Cai aqui no quadradão aqui, esquisito Nossa, Kess, você é muito ruim Não, não valeu Você me empurrou Assim fica difícil O negócio é cheio de armadilha Você fica me empurrando, ó Fica ver se é difícil empurrando, ó Calma aí, eu vou conseguir chegar, Kess Olha só Um espaço feio todo no chão Eu falei que era difícil Pelo menos eu já descobri que a água é bem aqui embaixo de mim Olha lá Eu tô vendo outra água aqui também Eu acho que tem em vários lugares, ó Tem uma ali, tem outra lá no cantinho também Então vamos lá, Kai E você pula primeiro Beleza, calma aí que eu acho que eu vou dar mais fácil Que é aquela que tá bem naquele cantilha Calma aí, calma aí Vai, vai, vai Ai, eu gostei do laser Não, tem um vindo na frente Ah, Kai Eu não acredito É muito fácil É só tu pular aqui, ó Aí você sai só desviando aqui os negócios E é Fiz patifo no chão Não, é que essa aqui foi só pra se aquecer, né Sabe como é que eu tava aquecendo pra pular na água certa agora Aham, tô te entendendo Mas eu encontrei outra água Olha só, tem uma facinha aqui na frente Pule, é verdade Eu acho que a gente consegue descer nela Olha só, Kai Agora eu consigo, viu Vai lá, vai lá, vai lá É, não deu muito certo Bom, mas agora é minha vez Fica olhando como é que se faz, moço É só a gente vem aqui Passa pra lá, passa pra cá Ai, não Eu cheguei tão perto Parece que alguém conseguiu chegar aqui embaixo, não é mesmo? Você conseguiu nessa água que eu tava descendo ou foi em outra? Foi nessa água mesmo, K.R Não, agora eu consigo Fica vendo Nossa, a gente passa aqui, passa pra lá Vai, vai, vai Consegui Eu tava brincando lá no brinquedo Aí eu acabei caindo onde não devia Ai, caiu de novo Mas que raiva Por que eu fui fazer isso? Agora tem uma nuvem na minha frente Ah, não Opa, consegui Até que filfa Então quer dizer que a gente já conseguiu melhorar a nossa casa A nossa casa era de brinquedo Mas finalmente ela evoluiu Virou uma casinha de madeira Ah, não é uma casa tão boa assim Mas pelo menos a gente já tá do tamanho normal, né, K.R? Sim, moço A gente consegue até entrar na casa Uma das melhores casas do mundo Mas, bom Pelo menos tem um baúzinho aqui, né Mas ainda temos desafios pra fazer E a gente vai passar de todos eles Porque somos jogadores muito bons E eu quero ter uma casa de milionário também, né É que essa aqui, Tadinho Não tem nem um pãozinho no baú Que coisa de pobre, meu É, essa casa aqui não tá boa não Bora cumprir mais desafios, meu Acho que o próximo desafio fica pra lá, hein, K.R É, vambora E o próximo desafio era melhorar a casa do noob Que era uma casa de terra É, peraí Não é esse noob não É o outro É esse noob ali Eu preciso de ajuda A minha casa era de terra Eu quero virar um pró Então eu e o K.R. Vamos ter que fazer uma casa de pró pro noob Oh, mas como que a gente vai fazer Se a gente não tem nem ferramenta Ferramentas? Não se preocupe Eu tenho umas ferramentas muito boas na minha casa Ah, isso já vai ajudar um pouco a gente Bora dar uma olhada É, é Assim, a casa do noob É bem casa de noob mesmo É, todas de terra e pequenininha Bom, pelo menos ele tem uma cama, né Mas vamos ver essas ferramentas Oh, de diamante Aí sim, hein É E calma aí Ela tem eficiência 100 e fortuna 100 Até catei três diamantes aqui, né Vamos embora daqui, K.R. Mas eu volto com muitos diamantes Porque se essa ferramenta que o K.R. falou é tão boa assim A gente quebra com muita facilidade E vamos conseguir muitos diamantes pra ele, K.R. Com certeza Bom, e a parte boa Que a picareta não quebra Ela é indestrutível Como é que esse cara consegue ser noob com uma picareta dessas, hein Eu sei lá Mas ok, cadê você? Eu tenho desafio pra gente Ah, não Lá vem e carrega os seus desafios Eu tô aqui embaixo O que é que tu quer, meu? Vamos ver quem consegue mais diamantes Vamos ver quem consegue mais diamantes Consegue mais diamantes? É, ué Já que a picareta é boa que encontrou o máximo de diamantes Vence É, no caso, é outro desafio, né Já são dois desafios Ah, você quer fazer um desafio pra mim, né Pra você falar Tá, tá, então A gente pode... Ai, ai, não Me bate, não Me bate, não A gente pode fazer A gente pode fazer A gente pode fazer A volta aqui, K.R. Sai daqui, sai daqui, sai daqui Socorro Que essa ferramenta Pega esse cara Eu vou pegar mais diamantes do que você, K.R. Tu vai ver só Não vai nada Que eu vou pegar mais diamantes Só eu Toma essa, toma essa Você tá atrás de mim ainda Sai daqui Sim, é um desafio Eu tenho que pegar todo Que chato, cara Agora eu vou ir rápido Porque eu preciso arrumar diamante Era pegar diamante Não era ver quem derrotar o outro primeiro, não É, eu sei Mas pra ficar mais fácil Eu fui lá e te derrotei Porque assim eu tenho mais chance De pegar diamante primeiro, entendeu É, na verdade eu acho que não Porque o lugar que eu renasci É uma ravina muito boa Ah, não acredito Você deu essa sorte Aham Eu tenho uma ravinafe grandona aqui É, você tem que dar sorte, né Fazer o quê? Eu acabei de achar diamante, K.R. Não, não, não vale Não vale, não vale É mesmo, eu peguei Eu vi primeiro Tu viu primeiro? Você... Eu acho que você nem tá aqui Eu sei, onde é que você tá? Você é mentiroso Mas como eu tenho bastante diamante, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou encher o meu inventário de diamante Que assim eu só tenho diamante no meu inventário Ah, eu joguei meus diamantes na lava Eu sou um cabeça de... Udin Na verdade eu acho que você é um noob, hein Ah, não vem não, tá Eu tenho um monte de diamante Eu ainda não achei nada, cara É porque na verdade Esse Minecraft aqui não é nem um pouco fácil De achar diamante, né Meu Deus do céu Eu finalmente achei diamante Depois de muito procurar O primeiro diamante Ih, meu Deus Ah, tá Achei que só tinha um Deixa eu ver quantos diamantes vai vir aqui Meu amigo, é muito diamante Vou se até jogasse tudo fora aqui, ó Olha, cara Não é por nada não Você conseguiu muito diamante aqui, hein Mais de um pack e meio Eu subi um pouquinho aqui Mas você só tem um pack e meio Ai, que noob, tadinho Você tem quantos aí? Ah, uns três, quatro packs mais ou menos E um pouquinho Nossa, é... Tá bom É bem mais do que o meu mesmo Olha, pra minha sorte Quando eu acho diamante Olha só Tem uma lava aqui Eu tenho que tomar muito cuidado com ela Ai, eu vou acabar morrendo Eu vou ter que usar algumas pedras Não tem jeito Eu acho que eu tô com a mesma sorte que você Porque eu achei um monte de diamante Que perto da lava também Mas o Beto Tá até que bem fácil de pegar, né Então eu vou pegar aqui mais diamante E vamos ver quanto que eu vou conseguir Ih, acho que agora é tipo assim Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis packs Sete packs de diamante Ai, ai, ai Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze packs de diamante Desculpa, você tá usando é hack, não é possível É, eu tô usando hack não É que minha picareta parece que é melhor que a sua Na verdade, acho que você deve estar achando mais diamante que eu Isso sim É impossível achar diamante nisso aqui, moço Tá doido? Que é isso? Você não vai acreditar Eu encontrei mais um monte de diamante aqui, meu amigo Ah, você encontrou? E se eu te falar que eu também encontrei, hein? Ah, mas que coisa chata Toda vez que eu acho, você também acha Nunca consigo passar na tua frente E eu acho, galera, que a gente já pegou diamante o suficiente A gente só tá nessa briguinha pra ver que pegou mais diamante Mas a gente já conseguiu Eu acho que não tem nem mais espaço pra pegar diamante Vamos embora voltar lá pra casa do doob e melhorar a casa dele logo Preciso achar a saída disso aqui, que eu acho que vai ser difícil Eu vou fazer minha própria saída, que a gente desceu tanto Que nem sei onde é que eu tô mais Ufa, até que enfim Cai, agora a gente precisa só fazer O cara não tem nem crafting table, meu A gente só precisa fazer os blocos de diamante Vamos ter que fazer a crafting table Queria saber como é que ele fez um baú sem ter crafting table Isso aí é difícil, hein O cara é bom mesmo E o pior de tudo, a gente vai ter que derrubar essa casa dele, hein, K.R. Ah, então eu vou fazer uma pazinha pra mim também É, mas eu não peguei madeira Ah, vou fazer nada não, vou quebrar isso aqui na mão Ixi, vai ficar aí até amanhã Ah, você me peça madeirinha e eu faço a pá pra mim É, eu só peguei uma madeira Ah, eu não acredito nisso Eu acho que o noob disso tudo é a gente Ah, você quer, agora eu vou colocando, é isso Pronto, trabalhei aqui Não é por nada não, K.Z Mas eu acho que vai sobrar um monte de diamante aqui comigo É, mas você sabe que você não pode levar ele pra casa, né Você tem que dar tudo pro noob É isso que eu tô falando, é tudo do noob Transformar ele num pró Pronto, eu acho que agora sim, K.R. Agora a casa do noob dá uma casa de pró É, meu amigo, conseguimos fazer o impossível nessa casa aqui E agora pra gente evoluir a nossa casa É só a gente colocar tudo que restou no baú Eu vou tirar um pouco dessa terra aqui Vou jogar fora, porque o que eu tô aqui é melhor É, porque pelo amor de Deus, o cara tem estoque de terra Vou ajudar o noob, vou arrancar essas terras tudo aqui Vou jogar tudo fora Terrinha, vai embora, noob, não peca mais esse lixo Pronto, seu noob, acabamos a sua casa Olha só que coisa linda, tá tudo de pró Nossa, muito obrigada E vocês são muito legais Agora sim, eu sou o pró E depois desse desafio, a nossa casa evoluiu mais uma vez Dessa vez ela parece ser de ouro E por que a gente não ficou com os blocos de diamante do noob? É, eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer Eu não sabia não, mas eu te avisei que a gente devia ter ficado com os blocos do noob Ah, mas pelo menos a nossa casa é de ouro Vai, Cari, meu Deus do céu Mas a casa tá cheia de coisa aqui dentro É uma casa bem mais bonita, mas é Não tão bonita assim, né, que ela tá toda torta E ainda tem teia de aranha É porque a gente precisa fazer mais alguns desafios, Cari Pra ela ficar a casa mais bonita do mundo É, você tem razão Então vamos embora pro próximo Galera, a gente acabou de chegar numa casa cheia de segurança Tem câmera, bedrock E pelo que eu tô vendo, lá em cima tem ouro, Cari Eu acho que a gente tem que entrar nessa casa Nessa super segurança aí Mas como é que a gente vai fazer isso? Pra falar a verdade, eu acho que a gente tem que derrotar o bandido Que tá no último andar da casa A gente vai ter que fazer ferramentas então Vambora Vambora, meu Eu acho que eu vou fazer minhas ferramentas de pedra, mano Que é mais fácil também, né É, é um pouquinho mais fácil que a de madeira Que, meu amor de Deus, a de madeira é muito ruim Já vou pegar a pedrinha pra gente ali, meu amigo Mas pega bastante pedra, Cari Por favor Eu tô com a ideia aqui Ah, então tá bom Chaca comigo Olhando daqui de cima, galera Parece que tem uns ladrões do lado de fora da casa E eu não consigo ver o ladrão-chefe que a gente vai ter que derrotar Mas todo esse ouro aqui que ele pegou Ele roubou de alguém Então a gente tem que prender ele Em uma prisão super segura E eu acho que aquela lá é a prisão dele Então vamos lá, Cari Cadê as pedras? Tá aqui comigo Já fiz até uma espadinha pra gente Cadê você, garoto? Eu tava em cima da árvore observando ali Ah, tá Aqui a sua espada E aqui pedra Toma aqui, vou te dar metade Na verdade toma tudo, não sei por que que isso aqui é pedra Olha só o que que eu vou fazer Meu Deus do céu, o cara pegou duas pedras só Isso aqui é mais? Caramba Bom, eu acho que essa aqui dá conta Mas eu tenho que ver primeiro Tô pegando mais aqui Se precisar, eu pego mais É, não dá conta não Porque eu, na verdade, eu quero fazer umas armadilhas, Caio Ah, entendi Tinha se falado Deixa eu pegar no monte aqui, ó Tem um monte de pedra aqui pra gente pegar Ah, na verdade, pega essa branquinha aqui Essa branquinha serve Tá bom Aí, agora sim Como o Caio me deu essa pedra, galera O que eu tenho que fazer é o seguinte Eu coloco três espadas aqui E coloco o Diorito no meio E agora a gente tem espinhos, Caio Olha só Aí é sim, moço Então é isso aqui que a gente vai usar pra derrotar os bandidos Exatamente Agora você tá falando a minha língua É, mas a gente tava falando mais A gente fala português Não, às vezes você fala português e várias besteiras, né? Ah, mas não deixa de ser português, né? Agora me dá um pouquinho de combustão aí que eu tenho que fazer uma picareta E você também trata de fazer uma picareta pra você, hein? Mas eu já tenho picareta Eu tava pegando pedra com a picareta Ah, mas é por isso que eu só que tenho que fazer picareta E você não Você pode ficar tranquilo Você tá um machadão aqui também, né? Vai que precisa quebrar alguma coisa Mas tem que fazer ali um botão pra gente entrar nessa prisão Ah, que botão o quê, Caio? Olha só É só a gente quebrar a porta aqui, ó É só a gente quebrar a porta É, já tem gente vir aqui, ó Calma aí, ó Ó, 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 ó Não vai passar Ah, ele não consegue passar mesmo, né, Caio? É, acho que a gente pode fazer assim, ó Cava aqui embaixo E aí você coloca o espinho aqui, ó Ah, você tem razão Mas por que a gente não quebra dois logo de uma vez, hein? É isso que eu tô falando Quebra dois e bota o espinho Ah, meu Deus do céu Mas coloca o espinho direito, Caio Tô falando que o noob do jogo é o Caio Ó, já tem dois aqui Só vem, vem, vem Vem, vem, vem Já caiu na armadilha, mano Toma essa Vamos ver se tem mais algum aqui do lado de fora Que a gente já chama pra armadilha Vem cá, ladrõezinho Tem um monte, tem um monte Corre, corre, corre Ah, caiu, caiu Que garoto estou mandado Pelo menos derrotamos os batidos Eu tô achando que o noob sou eu, Caio Tá vendo? Tá falando de mim Você que caiu na armadilha Vamos ver se tem mais algum aqui fora Tem mais um ali, Caio Vem cá, seu ladrão feioso Vem, vem, bicho feio Aqui, ó Coisa feia Ai, pra que eu vou bater nele? Agora tá me seguindo Socorro, que as me ajudam Calma aí, meu Aqui, eu tenho mais umzinho aqui Agora é só a gente levar ele lá pra nossa armadilha e tá bom Na verdade, eu acho que ele pode me seguir Acho que ele tá preso lá É, quanto tempo eu vou derrotando nesse aqui então Como só tem um, acho que vai ser fácil também Pronto Ah, achei Vem cá, vem cá, vem, 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 vem Pode vir, eu vou te levar pra armadilha Eu carrei, ele é fraquinho A gente não precisava dessas armadilhas, sabia? Você tá falando sério? É, olha Já era Ai, ai, ai Acredito nisso A gente é muito doido E agora, galera A gente tem que subir e ver onde esse cara tá Mas, pera aí Aonde é a entrada dessa casa, hein? Eu acho que é aqui, ó Pronto, Kers, achei a entrada, vem cá É que eu já achei uma entrada aqui também, né? Ai, ai, ai Ai, ele tá aqui Cuidado que esse tem é mais forte Ele é bem mais forte, mano A gente não consegue derrotar ele, galera Ele é indestrutível Leva ele pra armadilha então, né? Eu acabei de falar Ele é indestrutível A gente tem que trancar ele lá dentro, Kers Agora a gente vai precisar do botão rápido Você tem razão Calma aí, que eu vou fazer aqui pra gente Pera aí, pera aí, segura daí Faz o botão que eu tô distraindo ele aqui Vem cá, seu bandido Eu não acredito que o Minecraft tem pra fazer botão Eu esqueci que é só um pedacinho Será que precisa? Ai, seu cabecinho Ó, Kers, a gente tem que ser rápido agora Eu vou correr Ele tá correndo atrás de mim Você tá vendo, né? Sim, tô vendo Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir lá pra dentro Você vai botar o botão Vai apertar Vai abrir Eu vou entrar Ele vai entrar Aí depois eu vou sair, tá bom? Tá bom, já coloquei aqui Vai lá, pode ir Vou apertar Vai, entra, entra, entra Não, não, tem que esperar ele chegar mais perto Vem, vem, seu bandido Aperta rápido Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 sai correndo Sai correndo, quer, sai correndo Já era, aprendemos Conseguimos Tá preso, bandido Já era, galera Concluímos mais um desafio E parece que agora Nossa casa vai evoluir E se você assistiu o vídeo até aqui Deixa o like E comenta a casa E assim eu vou deixar um coraçãozinho No seu comentário Ai, não esquece não E é só se você assistiu até aqui, viu Agora bora pra casa Cair, eu preciso ver a nossa casa Vamos lá, moço E a nossa casa de ouro Evoluiu para uma casa de diamante E ela ficou totalmente linda E agora sim A nossa casa ficou totalmente linda Cair, olha isso Isso sim É uma casa de verdade É uma casa bem chique Toda de diamante Mas será que tem como A gente evoluir essa casa ainda mais? Bom, eu acho que tem Porque apesar de ser uma casa de diamante Não tem quase nada dentro dela É muito fraquinha E bem pobrinha também É, então bora fazer o último desafio lá Cair, eu já tô cansado de fazer desafios Eu quero minha casa de milionário logo É, eu também Mas eu acho que no último a gente consegue Caramba, olha só o tamanho dessa casa Ih, peraí, Cair Eu tô estranhando aqui Que tem uma criança ali Na verdade é um bebê Será que é essa casa desse bebê? Ah, com certeza não, né? Como é que o bebê vai trabalhar Pra ter uma casa dessa? É impossível, seu bebezinho Eu sei lá Oi, coitinha fofa Tudo bem? É, ele é muito fofinho mesmo Oi, seu cabeça roca Pera, tu não tá me chamando de cabeça roca? Você sabe o que é o só seu bebê? Chamaram as cabeçocas por um bebê É, mas você também é a cabeça roca, tá bom? Ai, Cair, viu? Bem feito Ei, minha boca grande Mas seu bebê A gente quer evoluir a nossa casa Então a gente precisa fazer uma missão pra você Bom, tudo bem Se você conseguir recuperar a minha mamadeira Essa casa aqui é sua E aí, tu ouviu isso? A gente pode ganhar essa casa inteirinha É só recuperar a mamadeira do bebê Isso deve ser bem fácil É uma bela de uma mansão E como é que a gente recupera essa mamadeira? Pode ter em qualquer lugar A minha mamadeira está com uma criança Ela me roubou Mas vocês precisam recuperar agora É, então a gente precisa achar uma criança Seu bebê, não sai daí não, tá? Eu já volto aí Vamos embora, cair anda? Vamos, 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 vamos Corre! E pelo que eu lembro A criança é aquela ali Que tá ali na frente Eu acho que também A única criança que tem nessa vila Ah, mas ele é tão fofinho O que você acha de a gente ir lá falar com ele? Só pede a mamadeirinha Oi, criancinha bonitinha Ia lá, lá vem mais um panaca Enchei minha paciência Ah não, eu não vou me falar com ninguém não Vou embora daqui, viu? Calma aí A gente precisa cumprir o desafio Volta aqui Carreira, ele me chamou de panaca Eu vou dar uma espadada nele Tô falando sério, hein? Calma, rapaz Eu sou uma criança Então vai lá pensar com ele você Que eu não quero saber de nada não Eu não Você que puxou o pau Você que vai Eu não vou não Ele me chamou de panaca Eu tô triste aqui Eu acabei sentado dentro dessa casa Que sai fora Tá bom Não tinha que eu falar com ele Oi, criança Meu amigo não é panaca, não A gente veio aqui pra te ajudar Na verdade Não faz isso, não A gente veio aqui recuperar a mamadeira de um bebê Ah, tá Você também é um panaca Tá, que seja Mas e a mamadeira? Você tá com ela? Mamadeira? É, mamadeira Ou você ainda é um bebezão Que mama na mamadeira Sim Você é que tem cara de panaca Que bebezão que mama na mamadeira E ainda faz caquinha na calça Ai, eu juro Tá, eu sou o bebezão que mama na mamadeira Mas eu quero a mamadeira Você tem a mama, mama, mama Ih, meu Deus Não consigo nem falar isso direito Ah, mas você tem que voltar pra alfabetização Você não sabe falar Ai, eu juro Que criança mais chata Eu vou embora também Ô, criança, vamos embora daqui Porque essa criança tá insuportável, cara Não dá não Vamos dar uma espada nele, cara E a gente resolve É, você tem razão Assim, é mais chato Vambora Não, vira aí, criança Não, não, não Não, não Calma aí Ele me chamou de panaca Ele falou que eu sou um bebezão Ele falou que eu preciso voltar a estudar Falou que eu sou burro Mas isso aí é verdade mesmo Ai, não, não Ai, eu tava brincando Eu tava brincando Pera aí, cara Olha só, criança queridinha do papai Na verdade, eu não sou seu pai, não Eu sou o Melequento Vamos fazer o seguinte Se você me der essa mamadeira Eu trago o diamante pra você O que você acha? Eu não gosto de diamantes Eu quero ferro A ferro é melhor ainda, cara E vamos lá A gente vai trazer um ferro pra você Pode ser um bloco de ferro? Aqueles ferros de criar iron golems? Pode sim Aí, Kair, bora Um bloquinho de ferro E a gente consegue a mamadeira É, vambora Só vambora Vamos quebrar aqui a pedra Só que eu joguei minha picareta fora Tu não fez isso, não Fez? Eu fiz Eu joguei tudo fora Ah, não, não Pera aí, calma aí, calma aí Para com isso, para com isso Foi uma só Que tu mereceu, né, Kair? Ah, descongiu Eu vou voltar lá na casa do Nubu E vou pegar as picareta dele emprestado Eu achei ferro já aqui, olha Por isso que eu tô falando Que eu não preciso voltar lá na casa do Nubu Ué, eu acho que já tem nove ferros aqui, Kair Não é por nada não, hein Nossa, mas você tá sortudo, hein É, hoje eu tô sortudo mesmo Tem seis só, Kair É, aí só falta três É, então é uma boa sorte procurando aí Que eu vou ficar aqui sentado Olhando para essa criança, melequinha Você vai tratar de fazer uma picareta E uma fornalha, anda logo Eu já tô fazendo Eu do seu lado aí, pegando pedra Eu vou voltar aí E vou te dar uma espadada Agora eu tô vindo de pegar É, outra vez eu peguei pedra pra caramba Agora é a sua vez Vixe, meu Deus do céu Onde é que eu tô? Eu caí aqui e vim parar logo numa mina? Ah, tá bom Eu encontrei mais ferro E agora eu já tenho oito Ah, e aqui tem mais um pouquinho Galera, é só mais um ferrinho e já era Agora é só a gente fazer Eu vou fazer logo três fornalhas, né Pra ser mais rápido E aí a gente separa aqui de três em três E bota um ferrinho em cada um, né Depois disso é só sair e tá pronto o sorvetinho Quer dizer, os ferrinhos Ô, Kers, cadê você, garoto? Tá demorando muito Ah, calma aí Eu tô fazendo tudo sozinho também Ah, mas você não sai fazendo nada direito Que demora, credo Ah, mas você vai ver quando eu chegar aí, Caio Eu vou dar no pé Isso que dá Até o amigo cabeça oca Bom, mas agora eu acho que eu consegui E a única coisa que eu preciso fazer agora É um bloco Beleza, galera A gente conseguiu o nosso bloco de ferro E vamos ter uma casa milionária Bom, agora eu tenho que ver Onde era o buraco que eu caí, né E não era pra cá, não Aê, cadê você? Eu tô aqui te esperando, meu amigo Toma, vai falar com a criança Lá e pegar a mamadeira Eu tô fora Tá bom, entendo lá Aqui, ô criança esquisita Aqui tá o ferrinho que você pediu, ó Toma Criança esquisita era você Quando era pequeno Ah, diz com o júri Me dá a mamadeira logo Vai que eu vou embora daqui E te deixo em paz E você também Ah, tá bom Me dá esse bloco aqui Toma a sua mamadeira Ah, muito obrigado Deixa eu pegar aqui Muito obrigado Até nunca mais Vambora que eu só consegui pegar a mamadeira Dessa criança chata Anda Ah, até que fica E anda logo Demorou muito, hein Vambora, vambora, vambora Eu quero voltar aqui nunca mais Prontinho, bebê A gente conseguiu sua mamadeira E ela tá bem aqui Aqui, ó Toma sua mamadeirinha Bem bonitinha Foi difícil de recuperar, tá Agora toda essa casa é de vocês Pode ficar Tô indo embora Beleza, galera Tô rico Eu sou o cara mais rico do mundo Olha só que felicidade Uhul Eu tenho uma mansão Você não Nós dois Ai, tá Eu esqueci que eu ia ter que dividir com você, Caio Mas depois você vem aqui pra pegar a sua parte, tá Aqui, depois você vem aqui Que você sai fora, pá Vou entrar na minha casa Porque essa casa aqui também é minha E essa fortuna aqui também é toda minha Ah, tá bom Então tá, galera Mas se você gostou desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal